Nunca na história houve tantos dados sobre nós. O Google coleta os pensamentos da humanidade há 20 anos. Com poucos cliques, nós conseguimos determinar o estado emocional de milhões de pessoas. Que Google e companhia coletam dados sobre nós, todos sabemos. Mas como exatamente isso funciona? No documentário Made to Measure, o coletivo Lacum, formado por artistas de Berlim e Viena, resolveu fazer um experimento. Uma tentativa de viver esse processo na prática. Nós queríamos entender que dados são esses. Dados que empresas como o Google e o Facebook coletam. E, por meio de um experimento artístico, ver se era possível reconstruir uma pessoa a partir desses dados. Reconstruir a vida de uma pessoa, mesmo sem nunca ter visto essa pessoa antes. Foi o que tentamos fazer. No documentário, acompanhamos o grupo na publicação de um anúncio no Facebook dois anos antes. Eles procuram cobaias dispostas a cederem seus dados para análise anônima. Das 100 pessoas que se interessaram em participar, o coletivo selecionou uma e utilizou os dados para criar uma sósia. Nós três saímos do teatro com esse desafio. Como podemos replicar alguém com base apenas nos dados? Pedimos que uma atriz preenchesse com sua atuação as lacunas dos dados anônimos que obtivemos no Google. Olá, estamos tentando criar uma sósia o mais parecida possível com a pessoa original. Como os dados foram cedidos por uma mulher austríaca, o grupo escolhe a atriz Natalie Kuhl, de Viena, para incorporar a personagem. Com as informações essenciais e indumentária correspondente, ela assume então o papel, reconstruindo cenas inteiras desta outra vida. Então, organizamos um encontro, no qual a sósia narrou toda a sua vida para participante. Ou seja, a vida da própria participante, que ela, sósia, nunca viveu, mas que contou nos mínimos detalhes, como se fosse a própria vida. O documentário mostra o encontro às cegas entre as duas mulheres, um momento de tensão intimidadora. Olá! Ela me contou quem ela acredita que eu sou. Eu nasci em um pequeno vilarejo, no Tirol, do primeiro trabalho de garçonete, passando pela formação em confeitaria até uma crise de existência. A precisão chocante da história deixa a participante e os espectadores sem palavras. A estrutura narrativa do documentário é tão envolvente que o público fica à flor da pele. Seria possível criar sósias reproduções de todos nós? Como proteger-se da coleta de dados? Usando outras ferramentas de busca? Apagando a conta do Facebook? Mesmo que tentemos escapar das grandes empresas, não tendo uma conta no Google, por exemplo, a probabilidade de que essas empresas obtenham dados nossos é muito alta. Isso porque praticamente todos os aplicativos de celular que você usa enviam dados para essas corporações. das grandes dados como o Google. Na página do projeto, o experimento ganha ainda outra dimensão. Em uma sessão interativa, o espectador é novamente surpreendido. Ao responder questões sobre a personagem do filme, ele tem o próprio comportamento virtual analisado e recebe uma análise de perfil ao concluir o teste. Com a página, buscamos possibilitar algo que normalmente não acontece. Não apenas observar, mas ser observado ao observar. Ser parte do sistema, isso que é o interessante. Nós temos que pensar dentro desse sistema e tentar decifrá-lo. Se trata de coisas que muitas vezes nem nós sabemos sobre nós mesmos. E isso aconteceu com a nossa participante. Ela deixou informações nas redes que refletiam aspectos que ela mesma não conhecia. E esse foi o grande choque para nós. Ver que, pelos dados, nós sabíamos coisas a respeito dela que ela mesma desconhecia. Distúrbios alimentares. Depressão. Ao ser confrontada com os dados, a participante interrompe o encontro. Podemos parar? Não estou me sentindo bem. E é justamente a questão da intimidade que torna o projeto Made to Measure de alta relevância política. É chocante como somos transparentes. Para nós, essa é a mensagem desse experimento. É urgente fazermos pressão política. A política, ao menos a europeia, ainda não tem controle sobre como esses dados são comercializados. Por exemplo, em leilões, nos chamados real-time bidding, os lances em tempo real, onde pacotes de dados pessoais são vendidos a brokers de dados. E ninguém sabe exatamente o que esses brokers fazem com essas informações. Por enquanto, a única recomendação que o coletivo consegue dar é limitar as configurações de cookies ao surfar nas redes. É um mínimo que podemos controlar.